Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Os bispos africanos condenam novamente a maçonaria. Através da Conferência Episcopal Nacional de Camarões, foi publicada recentemente uma carta pastoral condenando a maçonaria e também o rosacrucianismo e a feitiçaria. A feitiçaria é uma coisa, digamos que, infelizmente comum na África. Esta carta foi um dos primeiros atos públicos do recém-nomeado presidente da conferência, o bispo Abraham Bialo Komi. A tamanha preocupação do crescimento desses movimentos anticristãos, anticatólicos, eles fizeram esta carta. Aqui está um trecho, abre aspas. Atualmente, em algumas paróquias de nossas dioceses, nos conselhos paroquiais e até mesmo em organizações diocesanas, estão presentes cada vez mais pessoas em cargos de responsabilidade que pertencem às sociedades maçônicas, rosacruz ou que mexem com feitiçaria, pessoas para quem os sacramentos, confiados por Jesus Cristo, a Nossa Santa Madre, a Igreja, são administrados sem qualquer hesitação ou escrúpulo. Ou seja, há muitas pessoas que não estão catequizadas, que não estão em plena comunhão com a Santa Madre Igreja e estão aí querendo cargos, querendo, digamos que, espaços. Isso também é uma lasca de dar ao leigo voz e vez sempre. Pessoas mal catequizadas que estão ali sem poder, sem dever, aliás, comungam de qualquer jeito. Alguns dos maçons ficaram bravos com o pessoal da igreja por o comparar com os feiticeiros, os feiticeiros com os maçons, ambos, digamos, que não se batem, mas realmente fazem parte do mesmo eixo, do mesmo nicho, qual não pertence totalmente à Santa Madre Igreja, que tem que ser convertido, catequizado e largar de vez esses locais, essas seitas, etc. Aliás, como apontaram os bispos, abre aspas, em nome de nosso dever de ensinar, nós apresentamos essa carta pastoral, não somente para relembrar as principais colocações do magistério a respeito da maçonaria dos rosacruzenses e da crença na feitiçaria, mas também para dar instruções pastorais que iluminem e sustentem a fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos. Fecha aspas. Deixando claro em toda a carta que a prática da maçonaria, este ocultismo, digamos que essa panela, é totalmente contra e compatível com a fé católica. Não dá. Como diz mesmo a carta, a maçonaria apresenta-se como uma filosofia humanista, naturalista e essencialmente racionalista, que se dedica à busca pela verdade, mas ela considera que a verdade só é acessível pela via da razão. Ela, portanto, rejeita a luz da fé e os dogmas da igreja. Ou seja, cai em todo aquele universo relativista. Ainda na carta podemos ver eles dizendo que ela exclui-se, per si, a possibilidade de uma verdade absoluta e abre para nós o universo do relativismo, já que o que se exige de um maçom é ser uma pessoa livre, isto é, ser alguém despreendido e que não está sujeito a dogmas ou paixões. E, aliás, esta não é a primeira vez que os bispos africanos se manifestam claramente contra a maçonaria e as outras seitas. Por mais de 2018, por exemplo, a Conferência Episcopal da Costa do Marfim publicou um documento de 53 páginas onde explica a incompatibilidade entre o catolicismo e a maçonaria. Deixarei o link aqui. E, digamos que terminada a carta, os bispos deixam o seguinte. A religião cristã não é em visão nossa, mas sim uma religião revelada por Deus, mesmo a Moisés e elevada a sua plenitude por Jesus Cristo. Nossa fé baseia-se em todas as verdades reveladas por Deus. Verdades estas que também são chamadas de dogmas. Nenhum católico pode afrontá-las sem que antes negue sua fé. São eles o dogma da Santíssima Trindade, a Encarnação, a Ressurreição, a Ascensão, a Imaculada Conceição e a Assunção da Virgem Maria. Então, amados irmãos, vemos mais um ato de total coesão dos bispos da África. Mas não tem nenhum medo, mesmo com tantos, digamos que, locais para os atacarem, eles mostram a verdade, sem medo algum. E tal carta também vale a nós. Por que não a nós, do Brasil? Nos atentemos a todos estes movimentos, todas estas organizações. A Roça Cruz e feitiçaria, etc., tem dogmas, tem coisas que negam totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Madre Igreja também ensina. Se atente a tudo isso. Ser somente católico, basta. Se você faz parte destes movimentos, saia, se arrependa e confesse para assim voltar a comungar. A África padece muito da feitiçaria e etc. Mas só que, vendo com tantos bispos bons, chamando a conversão, podemos ter ainda mais bons padres e bispos, até a ser bispos, etc., vindo lá da África. Se espelhando em tais bons conselhos, ótimos conselhos e exemplo de vida e de coragem. Deus abençoe a todos. Maria, sempre. São Pio X, Ora Pronomes.